Bom dia, terça-feira, dia 3, acho que é dia 3, estou à espera do taxista para irmos ao Tismal, são seis e um quarto da manhã. A vida é bela. Se tem a bicha para o cotas mal, são seis e meio da manhã e já há centenas de pessoas aqui na bicha. No final eu não estava tão errado em não ter querido cá vir antes, porque na verdade isto é uma tourist trap. Acho que junto com as pirâmides devem ser das maiores tourist trap do mundo. Música Depois de tantos anos finalmente quer chegar e viver o túmulo maior do mundo. Tais de mal.